Olá, eu sou o Marcelo de Abreu, estou muito feliz de estar aqui no Museu de Tecnologia da Employer, num evento de gestão de pessoas que está sendo feito nesse local. E eu peguei aqui no museu para mostrar para vocês um TK85, olha só que legal, gente. Esse computador popularizou a programação BASIC no Brasil em 1985. Heber, deixa ele para nós? Falar aqui um pouquinho com o professor Sérgio. Professor Sérgio, você trabalha no Banco Nacional de Empregos, conta para nós por que você é chamado de professor. Principalmente porque nós trabalhamos num programa educacional, desenvolvido dentro da empresa. Esse programa educacional é carinhosamente conhecido como Escolinha de TI. Ah, que legal. Então, ele fica dentro do esquadro que a gente chama de Data Lake, né? E nós fazemos instruções de estagiários, de aprendizes, nós formamos essencialmente alunos que vêm das faculdades, como tecnólogo, graduado ou da área de TI, essencialmente. E damos toda aquela bagagem necessária da experiência corporativa necessária. Então, nós usamos algumas metodologias de ensino, como o ensino baseado em problemas, o ensino baseado em protótipos, né? Onde eles devem desenvolver atividades no dia a dia e recuperando, né? Como uma bagagem daquele conhecimento que eles trazem essencialmente e abstrato para uma vida real, né? A gente quer que ele viva a experiência corporativa no mundo real, aonde eles vão desenvolver e vão aplicar aquela formação ou, às vezes, recompor a formação ou, às vezes, melhorar a formação, se eles não tiverem, e revisar também aqueles que já conhecem. Só que aplicado exatamente a problemas reais que a empresa necessita, eles resolvem questões de formulários, eles aprendem a interagir com as pessoas, eles aprendem a se integrar com equipes e eles, a partir dessa bagagem, vão ganhando o que a gente chama de corpo e experiência para aí ser convocado, né? Para subir, digamos assim, serem promovidos para os próximos quadros que necessitam deles e eles já estão preparados. De uma mesma forma, a gente também gosta de identificar o perfil. Às vezes, a gente percebe, não, esse tem um perfil mais para front-end, esse aqui mais para banco de dados, esse aqui tem um perfil mais de back-end. Então, dentro desse conjunto, né, a gente quer formar como se fosse uma escola de futebol, né? O crack a gente forma em casa. Então, esse é o nosso objetivo principal. Muito bom. Eu queria elogiar esse trabalho que vocês, a iniciativa privada, o Banco Nacional de Empregos, faz em parceria com as faculdades e escolas da área de tecnologia. E me conta uma coisa, como você se sente estando à frente desse projeto? É gratificante, né? A gente pega, muitas vezes, assim, um aprendiz que ele não consegue nem falar, ele vem com aquele jeitinho tímido, né? E a gente mostra para ele que evoluir a parte tecnológica é importante, mas muito mais é evoluir o comportamento corporativo, o dia a dia do trabalho, a experiência que vai... Ele não vai aprender num livro, ele não vai aprender isso num vídeo, né? Ele vai aprender vivendo o dia a dia da empresa, integrando, conversando com os colegas, resolvendo problemas, participando de projetos e transformando a vida dele. É, isso, para mim, é sensacional. Sérgio, obrigado, viu? Parabéns pelo trabalho. E nós estamos aqui do lado com um dos alunos aqui da Escolinha do Professor Sérgio, né? Da Escolinha do Banco Nacional de Empregos, da Escola de TI, tão carinhosamente chamada. Heber, conta para nós. Conta onde você estuda e depois o que você está sentindo de fazer parte desse projeto da escola. Ok, eu estudo no Estudo Federal do Paraná, que é um dos Paraná-Vaí. E participar dessa escolinha foi a minha primeira experiência corporativa. Eu nunca havia trabalhado antes e o que eu tenho a dizer é que é como se fosse uma família, né? Como se fosse realmente um time de futebol que todo mundo está ali para ajudar, que todo mundo ali está dando o seu melhor para sempre fazer com que todos se ajudem e todos consigam melhorar, né? No aspecto emocional, no aspecto até intelectual também. Assim, é uma experiência muito válida, muito incrível. Legal. Então, você é de Paraná-Vaí, está passeando aqui, visitando a turma. Está feliz de visitar os colegas presencialmente, nesse mundo remoto que a gente trabalha tão distante? Sim, realmente. Essa profissão acaba que você não tem muito contato fisicamente mais. Mas, estando aqui vendo o pessoal de perto, realmente dá para sentir que a família é realmente presente e os laços mais fortes do que você pensava. Que legal, Heber. Heber, me conta uma coisa. Você esteve em Tóquio agora. Por que você foi para Tóquio? Explica aí. Eu passei em primeiro lugar no Brasil, em um edital promovido pela JST, que é a Agência de Ciência e Tecnologia do Japão. E que era um edital que ela convidava estudantes de ensino médio para ter contato com a tecnologia de ponto do Japão. Eu fui um dos estudantes selecionados do Brasil para estar lá, essa semana, em Tóquio. Que honra, Heber, poder participar de um programa desse, de uma agência japonesa, né? E conhecer Tóquio. Conta para mim, o que você achou mais legal no Japão? Olha, foi essa tecnologia de ponto que eles têm. Eu pude ver hologramas, uma tecnologia que aqui a gente não tem ainda no Brasil. Telas no ar que você coloca com sua mão e elas interagem com você. Além de outras tecnologias relacionadas à levitação de objetos. E além de toda essa tecnologia que a Agência Aérea Espacial Japonesa, que é a JAXA, que ela possui. E dentro da área de tecnologia, Heber, aqui na Escola de Tecnologia, você aprende muita coisa. Banco de dados, programação, enfim. O que você sente mais afinidade? Por enquanto, é o front-end. Mas aqui, como o professor Sérgio falou, a gente tem contato com tudo. E isso é muito importante porque a gente precisa ter essa flexibilidade. Ainda com vários códigos, com várias tecnologias. Heber, eu queria elogiar você, parabenizar por ter ganhado esse prêmio, né? Não tenho dúvida de que o Japão agora está no seu coração e que você aprendeu muito lá. É isso que você percebe? Sim, eu percebo que foi uma experiência que mostra que a dedicação e que o esforço sempre vale a pena. Muito bom. Gente, obrigado. Tenho certeza que vocês gostaram de conhecer o professor Sérgio, nosso querido Heber. E é uma mensagem aí de incentivo para vocês que continuem com zelo, com dedicação, sempre ensinando, sempre aprendendo, porque o instrutor um dia ensina, mas ele também aprendeu. E o aluno um dia aprende, mas um dia se tornará um líder, se tornará um grande instrutor. Obrigado. 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 Obrigado.